Da super pessoa especial, queridíssima por nós, é a Vanessa Mesquita. Tem uma ONG de animais, foi vencedora do Big Brother e é uma querida nossa. Como que foi essa história do início? Conta tudo. Pois é, é legal a gente reforçar que ela venceu o Big Brother em 2014. É uma menina que tem a vida voltada pra causa animal, faz veterinária. Então, assim, a vida dela é essa. É uma menina que luta realmente, que batalha pra conquistar as suas coisas. E hoje, como um dia normal na vida dela, ela estava indo pra academia treinar. E aí, na frente de casa, o carro na frente de casa, acabou se esquecendo de uma faixa do joelho pra fazer o treino. E a mãe dela, a Sol, acabou voltando pra dentro de casa pra pegar essa faixa. Então, esse é o momento em que os meliantes chegam e colocam a arma na cabeça dela. Foi por volta de 11 horas da manhã que ela estava indo pra academia. E aí, ela foi surpreendida. A casa dela está em obra. Então, além da família, além de todos os animais... Estava vulnerável. Completamente. Tinham todos os pedreiros que estavam ali. Tinha um que estava varrendo na porta, eu vi. Exato. A gente vai mostrar no vídeo. Vocês vão poder prestar bastante atenção. Então, tem um pedreiro que está em cima. Então, várias pessoas estavam expostas ali. E, graças a Deus, não aconteceu aí o pior. Presta atenção, você que está em casa. Porque a gente que ficou assistindo aqui, você, sei lá, se já foi assaltado. Ou se não foi, por vários motivos. Primeiro, pra você se prevenir de alguma coisa. Porque a gente, assistindo, tremia de raiva que dá de um negócio desse, né? É, a gente precisa, na verdade, de um tempo pra se recuperar, né? Porque a gente vai assistindo vídeo e vê ali... Você acaba ficando impotente, né? A esses marginais. Você não pode reagir, porque daí a tua vida... A gente não tomou um dia? É, tá por um fio. Essas pessoas não têm nada a perder, mas você tem a perder. Tem pessoas que você ama, pessoas que dependem de você. Porque essas pessoas já tinham... Revolta, acho que é a palavra. Já perderam? Dignidade, educação, decência. Saber que a vida é difícil pra todo mundo. Mais pra uns, menos pra outros. Mas fazer o quê? Ninguém escolheu. Se pudesse, acho que todo mundo nasceria no palácio, né? Mas é difícil mesmo. É difícil pra quase todo mundo. Mostra nesse vídeo e vamos prestar atenção. É, analisem aí os detalhes do vídeo e dá pra ver os dois cidadãos. Eles aparecem, na verdade, do nada. Então, dá pra perceber que foi algo já arquitetado. Estavam esperando ali o melhor momento. E vejam só como eles abordam a Vanessa, que estava dentro do carro. Dá só uma olhada. São esses dois aí de trás que estão chegando, né, Frank? Então, passaram pelo carro vermelho. Exatamente. São esses dois indivíduos. Nesse momento, a Vanessa está dentro do carro e a mãe dela voltou... Ela está dentro desse carro branco. É, desse carro branco. Voltou pra dentro da casa, que é essa casa com esse portão escuro. Com essa árvore na frente que a gente está vendo agora, ó. Percebam que do lado está o pedreiro. E agora é o momento que eles abrem a porta e apontam a arma pra ela. Um abriu a porta, o que está atrás, está com a arma lá, ó. Ela tentou andar, chegou pra frente ainda, pô, com o carro, a roda virou, ó, pra lá direito. Na verdade... Ó, ela saindo. Com a roupa de nártica. Ela já estava de saída, né, o carro já estava ligado. Ela só estava esperando o momento mesmo em que a mãe voltou pra pegar. E aí, por isso, acho que ela se assusta quando ela vira pro lado e vê que tem ali uma arma apontada pra ela. E aí ela volta, a gente vê que ela não reage, agiu corretamente. Apesar da situação traumática, enfim, a gente, nesse momento, a gente não sabe o que fazer. Ó, a gente vai reprisar as imagens pra vocês poderem olharem aí com calma. E ela agiu corretamente, né, pensando na família, pensando na mãe, nos cachorros, nos bichos. Ó, eles estão chegando, ó o carro branco, tem um cara varrendo, um vai na frente, abre a porta, o outro aponta a arma. Ó o carro virando pra frente, ó, ó, lá. Ainda tenta dar uma arrancada. Ele atira do carro. Será que ela pensou que a porta tava aberta? Tentou, acho que deve ter pensado aquele um segundo, onde pensa, será que dá pra fazer alguma coisa? Pô, porque tudo que constrói na vida é suado, gente. Se bobear o carro, a gente pagou só metade ainda, tá construindo as coisas. Aí pensa, fácil ou não fácil? Dá ou não dá? Mas na hora que vê, revólver na cara, aí a coisa muda muito. E como eu te falei, imagina, você tá na frente da sua casa, numa situação rotineira, né, você tá ali, dentro de casa, saindo de casa, na frente de casa, minha mãe só foi ali pegar a faixa do joelho e aí quando você vira pro lado, você vê uma arma. Então acho que aquele momento que o carro dá uma arrancada pro lado é porque realmente é o susto, né? O carro já tá ligado e aí dá uma arrancada e ela se assusta, porque a gente vê que ela não reagiu. A partir do momento que ela percebeu o que estava acontecendo, ela simplesmente saiu do carro e não reagiu, que é isso que a gente tem que fazer, né, porque senão a nossa vida acaba sendo colocada em risco. A gente tá com uma arma apontada pra sua cabeça e, como a gente falou, essas pessoas não têm nada a perder. Uma pessoa que chega até você pra tirar tudo aquilo que você conquista com muito suor, né, numa fração de segundos ali, te leva embora as suas conquistas, essas pessoas realmente elas não têm nada a perder. Então pra que eles dessem um tiro ali não custaria nada. E ela teve essa sabedoria, essa preocupação. Do lado, a gente pode perceber, aqui tá sendo exibido aqui do lado na nossa tela, tem também os pedreiros que estão ali, é muito próximos, então eles poderiam ter atirado inclusive nos pedreiros, enfim. Então ela agiu corretamente, Vanessa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu me dá vontade de falar até pro moço, você não viu ninguém vindo? Não dá pra me avisar, inferno? E acho, tem a arma, a gente fala amém, faz tudo o que manda. Não tem arma, eu já abriria um grito, igual uma sirene, e acho que tem que fazer o que ela fez. Foi muito inteligente. Entrou em contato com sua amiga, mandou pra cá, porque a gente pode fazer alguma coisa. Essas imagens ficam. Na hora que a gente tava assistindo elas pelo computador aqui, dá pra ver nitidamente. Dá pra ver o corte de cabelo desse mais comprido, que é o que abre a porta. Dá pra ver, sabe, tem umas viradas. Uma polícia consegue abrir essa imagem, igual a gente abre de celular, mas sem tirar o foco, deixando nítida, pra conseguir saber disso. Fiquei boba com a tranquilidade, entre aspas, né? Com ódio, devia ser, bufando, mas com que ela ainda entra, assim. Ela sai do carro, da arma e passa, sei lá, acho que ia ficar assim, olhando, vendo meu carro ir embora. E aguentou a situação, ligou e tem que entrar em contato com a polícia, já passou a placa do carro, já fez tudo. Bando de covarde, tudo que você faz, um dia volta pra você. Esses ladrões podem, aguarda, meu bem, que você vai ver o que vai dar. Exatamente. O nosso intuito exibindo aqui é justamente esse. A polícia, como você falou, a imagem, ela é ampliada. Então, o pixel, eles conseguem recuperar e olharem ali realmente a identidade deles. E aí tem outra coisa, que até chegar aí, essa foi uma câmera de segurança do vizinho, né, dali da rua, que graças a Deus conseguiu flagrar esse momento. Só que imagina, pela roupa ali, a gente dá pra ver por onde eles passaram, né? Antes disso, ali pela região. Então, a polícia vai investigar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar nesses caras que realmente não valem nada, né? É, que vira um alerta. Tá no dentro do carro? Vídeo fechado, porta trancada. Se o carro é blindado, vídeo fechado, porta trancada. Se não é, para na garagem, é num momento, é num vacilo. Infelizmente, a gente vive num país de terceiro mundo, em plena, praticamente, uma guerra civil, onde você corre o risco de perder a sua vida, que é importantíssima, por causa de algum material. Então, não vale o show, vale a pena a gente engolir essa raiva e escolher bem na hora de votar. Vamos ver o vídeo que a Vanessa mandou pra gente? Ela mandou um depoimento. Nem sei como conseguiu na boca do negócio. Mostra. Olá, Tricotando, oi Franklin, oi Lígia. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês e com as pessoas que me acompanham, que já devem, acho que todo mundo tá sabendo o que aconteceu. E eu vou resumir pra vocês. Eu fui assaltada na porta da minha casa hoje pela manhã, eu estava indo treinar com a minha mãe e foi numa questão de segundos que a minha mãe desceu pra pegar uma coisa aqui dentro da minha casa e, de repente, dois caras, quando eu olho pro lado dentro do carro, dois caras estavam armados e já pediram pra eu descer do carro e... ai, fico bem nervosa ainda de falar nisso, tô bem vigilada, foi muito rápido, só que, assim, quando você vê uma arma na sua frente, o desespero que dá, e naquele momento eu não pensei nem muito por mim, sabe? Minha casa tava toda aberta, tô em obra aqui em casa, então, tipo, o pedreiro tava logo na calçada, do lado do meu carro, então, assim, ele podia virar, não sei, atirar no meu pedreiro, os meus bichos todos aqui em casa, vulneráveis à situação e... por incrível que pareça, eu pensei, realmente, assim, até mais no meu porco que fica aqui na frente, né, logo na garagem e... só que foi muito rápido, assim, e não aconteceu nada pior, mas levaram o carro, levaram o celular, tudo que tinha dentro do meu carro, as coisas que eu uso pro estágio, meu jaleco, estetoscópio, meu óculos, enfim... e é um pavor, que é uma coisa que eu, assim, não desejo pra ninguém, porque... até agora eu tô, né, transtornada, só de lembrar disso dá uma sensação muito ruim, e agora eu tô com medo de sair de casa, eu não sei como que eu vou agir agora nos próximos dias, porque como eu tinha fotos hoje, eu trabalhei normalmente, e acho que agora tá caindo a ficha da situação do que aconteceu, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, eu tô sem rede social por enquanto, até eu agilizar tudo novamente, mas eu tô muito triste por tudo isso, principalmente porque todos nós estamos vulneráveis e nós não sabemos quando que isso vai se resolver se um dia isso vai se resolver no nosso país. E é isso, gente, muito obrigada, um grande beijo. Muito complicado, né? E agradecer, porque ela... Tadinha, no momento delicado ainda teve... Se recompor ali e tem estrutura pra falar com a gente, e ela tá na linha, tá com ela aqui na linha. Vanessa? Vanessa? Tá escutando a gente? Ei, Vanessa! Oi, gente! Ei, querida, sinta-se abraçada, que coisa horrorosa, hein, querida? Ai, horrível, eu tô meio em choque ainda, sabe? Ah, é muito pesado isso que você passou, muito agressivo, uma mulher sozinha e arma, gente. É, e muito pesado, é que assim, na hora, até parece que eu vou sair com o carro, mas é porque, sabe, o carro tava ligado e quando você coloca o freio, e aí você dá aquele tranquinho no carro, mas depois vendo as imagens, isso é até perigoso, né, porque o ladrão pode achar até que você vai fugir, né, por causa daquele movimento do carro. Mas eu, por um instante, até pensei em correr, mas o meu primeiro tava logo atrás, a minha casa tava toda aberta, e eu falei, gente, se eu fugir, ok, eu vou salvar a minha vida, mas eles podem entrar na minha casa, o meu porco na garagem, os cachorros, tudo ali. Então, é, não tinham o que fazer, foi a melhor coisa, realmente, apesar de tudo, foi que vocês falaram, a gente trabalha tanto, é, o Franco reconhece a minha trajetória, sabe, sempre que a minha família é em primeiro lugar, é, tudo que eu compro é pra minha família, e você vê em questão de segundos isso sair das suas mãos, sabe, é muito complicado mesmo, ainda mais assim, se derrubar na porta da minha casa, não foi na porta da faculdade, não foi em outro estabelecimento, foi na porta da minha casa. Agora, Van, a gente tá aqui na torcida pra que tudo se resolva, você consiga recuperar o seu carro, é, e você conseguiu fazer o boletim de ocorrência, é, o que foi dito pra você, o que a polícia disse pra você, na verdade, como você deve proceder, até porque os bandidos, eles sabem, né, agora eles sabem onde é a tua residência, é, isso te causou um pânico, se você pensa em sair daí, é, realmente não dá pra ficar tranquila nesse momento, né? Não, não dá pra ficar tranquila, é, é, é o que você falou, é, saber onde eu moro, e, assim, eu, eu sou muito, eu não sou, é, não é essa palavra, mas eu não sou desperta com as pessoas no meu plano, todo mundo me conhece, todo mundo sabe, eu, eu, é, vou na feira, eu converso com todo mundo, então eu nunca me preocupei em me reservar muito, sabe, e agora simplesmente não sei o que vai acontecer, talvez vai ter outra avanço agora, que vai ver a quadra, com medo de sair na rua, é, o meu carro já tem o filme mais escuro que tem, então, assim, é muito estranho, sabe, gente, porque como sabiam que era uma mulher, que estavam, que eram mulheres, né, que estavam lá, como já, o vidro tava fechado, na hora que ele aponta a arma, ele tava fechado. Não, você tem toda razão, porque na hora que os caras vêm andando desde longe, eles já vêm de longe, vêm comentando um com o outro, que é do tipo, já era combinado, não é, tipo, estamos passando aqui na rua e vi uma mulher vulnerável e vou assaltá-la, eles foram pra lá. A sensação que estavam esperando ela, né. É, então, e porque, assim, aqui o bairro é um bairro que tem muito recrédito, porque a polícia também é muito ativa aqui no meu bairro, e, inclusive, quando aconteceu isso, que passou nem 10 minutos, a polícia já tava aqui na porta da minha casa. Eles me deram toda assistência, fiz o boletim de ocorrência, na hora começaram as buscas, mas, assim, realmente foi tudo arquitetado e planejado. É muito estranho como que saberiam que era uma mulher, como que saberiam o horário, e já veio na direção, poderia ser qualquer pessoa dentro daquele carro, mas que sabiam que era uma mulher, sabiam. Então, com certeza, eles já estavam ali nos vigiando, sabe. E também, por um lado, eu fico pensando, não é bem que foi comigo, eu sou muito explosiva, só que naquele momento eu só pensava nos meus bichinhos, no pedreiro que tava ali, o pedreiro tava atrás deles, com medo de qualquer coisa que poderia acontecer, sabe. Então, é, assim, tá tudo muito estranho, tá tudo muito recente, mas toda vez que, assim, eu lembro disso, vem as imagens, dá um gelo, dá um frio por dentro, e uma sensação, realmente, de impotência, você não tem o que fazer, e até se resolver, sabe, coisas de seguro, tal, e nós somos trabalhadores, nós trabalhamos, conquistamos nossas coisas, pra ter um pouco mais de conforto na nossa cidade, e agora, tô aqui, de mãos atadas. E a sua mãe, Ivan, porque ela saiu do carro e foi buscar apenas uma faixa que você havia pedido. Nesse momento, provavelmente, ela estava voltando. Apesar de não ter visto, né, os bandidos ali, apontando a arma pra sua cabeça, eu imagino que ela deve ter ficado muito mal com toda essa situação. Ela conseguiu ficar bem, enfim. Ai, Franklin, ela tá um pouco melhor do que eu, mas assustada, tá todo mundo aqui em casa assustado, né. E foi o que eu falei, a minha casa, meus cachorros, ali, ela não conseguia... Na hora que eu desci do carro, eu só quis entrar pra dentro de casa, já pra fechar os portões. Porque eu tinha medo, não sei, de eles voltarem. Né, porque a gente não tem o que fazer. Não tem, não tem como se defender. Então, só pensava, na hora que eu saí do carro, eu já entrei pra garagem. E, graças a Deus, meu irmão desceu também. Porque, quanto mais gente, acho que pior, sabe? Sim. E aí, eu já falei pra ela, né, pra ela acabar de levar meu carro, o celular, tudo que tava dentro do carro, os materiais de estudo, que não são baratos, são livros caros. Então, assim, é bem complicado, sabe? É bem difícil mesmo que, sabe, fazendo faculdade, comprar livros caros, e tudo tão honesto, e, de repente, aconteceu isso, sabe? É, desanima qualquer pessoa, né?